Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, Totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos comentar sobre o novo jogo que foi mostrado há um tempo atrás já no The Game Awards. O mini teaser dele, saiu agora também um trailer de história e também teve alguns minutinhos de gameplay dele revelado. Vamos comentar hoje sobre Steel Rise, um jogo souls-like ambientado numa era aí um tanto diferente e um mundo infestado por máquinas. Vamos conversar esse vídeo então, antes de a gente começar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo. Steel Rise é ambientado nos anos de 1700. Passa-se numa Paris alternativa, onde houve uma revolução de máquinas junto com o rei tirano, conhecido como o rei tirano das máquinas. Acabou que essa revolução das máquinas dominou Paris por completo, onde várias criaturas e robôs começaram a atacar humanos e simplesmente dominou tudo e destruiu a cidade. O cenário é de uma Paris devastada e dominado por essas criaturas. E pra poder parar isso, um novo robô teve que ser chamado que se chama Aegis, que é a heroína dessa história, ou pelo menos a que tentaria salvar tudo. E que é o personagem que você vai jogar. Aqui você vai enfrentar, durante ali a sua estadia por Paris, diversas criaturas gigantes, pequenas, chefões, em formas de máquina. Tudo para poder parar este rei maluco dessa revolução das máquinas que está acontecendo. O jogo está sendo desenvolvido pelos mesmos criadores de Godfall. Um jogo que tem uma história bem interessante e elementos de RPGs bem interessantes. Porém, ao final desse jogo ele fica um pouco ruim, ele decai um pouco no caso do Grateful. E aqui a gente tem um jogo que a gente consegue perceber o traço da própria empresa em questão de modelagem de personagens e até os gráficos é um tanto parecido. Óbvio que a temática é diferente, passada nesta forma de anos 1700, parecido com Godfall, mas totalmente dominados por máquinas. No jogo a gente joga com essa personagem num combate de RPG de ação. Então existe a barra de estamina, existe o seu HP, existem itens que você pode ir utilizando durante o combate, como poções e alguns itens consumíveis que vão agilizar a sua luta. Assim como também, óbvio que, armas equipáveis. Entre esse arsenal de armas que você pode equipar, por exemplo, vai ter o leque que é a arma padrão praticamente da personagem. Vamos usar uma assinatura dessa personagem. Onde você pode usar esse leque numa forma de dança, a personagem, ela é inspirada como se fossem essas bailarinas desses brinquedinhos de corda. Ela usa esses leques para poder atacar e dar investidas em inimigos, mas esses leques podem ser usados como um escudo, por exemplo, em que ele se abre ali em 360 graus e consegue defender do ataque de alguns inimigos. Mas existem outros tipos de armas que você pode optar por usar, como uma lança ou até garra. Isso que dá uma jogabilidade mais interessante. O menu também me lembrou um tanto o Godfall, onde você possui armaduras e essas armaduras possuem uns números de defesa que ela dão. Então você vai pegar uma talvez boa gama de armadura e que você pode ir equipando no seu personagem. E ele vai aumentando a sua defesa, dando mais um motivo de você querer explorar esse mundo para poder se tornar mais forte. Além também das armas e as armaduras, você possui os escudos, que é como se fossem sua arma secundária, não são apenas escudos. Você pode, por exemplo, utilizar ali uma arma de fogo, onde você vai poder atirar em alguns inimigos e dar um dano. E isso pode ser forte contra alguns tipos específicos de inimigo. O combate é aquele combate básico de um RPG de ação, inspirado em Souls, onde você tem sua barra de estamina, você tem os ataques mais fracos, os ataques mais fortes. Aqui no caso você também tem um pulo onde você pode pular e executar alguns combos também nos inimigos. Você tem um pulo com um dash que te permite alcançar locais mais longos. Então o jogo tem áreas que você vai precisar pular, usar esse dash para alcançar e chegar naquele ponto em específico do cenário. Os inimigos tem um design extremamente interessante, são realmente essas máquinas ali bem bonitas, são bem feitas, são criativas as formas como os inimigos foram abordados dentro do jogo. E é muito interessante. O jogo está previsto para lançar em setembro desse ano, porém existem algumas coisas que nós precisamos ficar atento com esse jogo. Embora o visual dele seja bem interessante e o combate possa parecer bem legal, ainda tem algumas coisinhas que merecem polimento. Como por exemplo no próprio trailer do Playstation a gente consegue notar algumas quedas de FPS um tanto expressivas e também alguns problemas de movimentação do personagem que parece robótica. É, eu sei que eu estou falando de um robô e falando que parece robótica, mas é aquela robótica que você vê que não foi proposital. Isso porque durante o combate, os ataques do personagem até que funciona bem, o personagem esquiva, está legalzinho. Os ataques, você sente meio que o personagem está avançando, dando aquele impacto nos ataques, porém existem algumas movimentações que estão muito estranhas. Quando o personagem está parado, dá uma andadinha para o lado, ele se movimenta esquisito, parece que só as pernas se mexem, o torso não se mexe, não acompanha. Ou quando, por exemplo, o personagem vai tacar algum tipo de item nos inimigos e essa animação de ataque, você vê que ele mexe mais os braços, o corpo não acompanha, fica esquisito. Então ainda precisa de um certo polimento, que ainda existem bons meses até lá, o que eu acredito que possa ser melhorado nessa questão de movimentação do personagem. A temática é deveras legal, porém este probleminha aí o jogo precisa resolver logo assim que ele conseguir para o lançamento, para o jogo ficar bem redondinho. Fora isso, parece que o jogo tem potencial, né? O visual dele eu achei muito legal, a época que ele se passa, as máquinas e os robôs ficaram com um visual bem interessante. Você também tem algumas mecânicas de exploração vertical no jogo, como você pode usar um gancho à la Sekiro para escalar ali, então isso dá um approaching legal. A cidade parece estar bem construída, os gráficos parecem estar bem legal dentro do tamanho do orçamento desse jogo a princípio. Então, basicamente, ele tem algumas coisas que precisa pôr ali, mas ele pode ser bem ali uma surpresinha quando ele sair. E tomara que não seja uma decepção, porque muitos jogos assim, desse estilo, é 8 ou 80. Ou eles vão ser bem legalzinhos, ou eles acabam decepcionando bastante. Então, esse aqui é o Steel Rising. Esse jogo, ele está previsto para as principais plataformas, como Playstation 5, Playstation 4, Xbox, Xbox One, PC também. Então, vai sair para todas as plataformas mais novas, né? Com exceção do Nintendo Switch, ele vai estar disponível para você jogar, beleza? Deixe aqui nos comentários se você gostou desse jogo, se você achou ele interessante, ou se você não curtiu tanto assim. Enfim, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo no popô, e tchau!